Seja bem vindo a mais uma receita do canal produzir e armazenar eu sou Angela Marques e hoje nós vamos aprender a fazer extrato glicólico de babosa para colocar no nosso shampoo colocar no nosso sabonete esse extrato glicólico ele é feito a partir da babosa desidratada para fazer a babosa desidratada já está no canal vídeo na playlist extratos vegetais ele é muito fácil de fazer só tem que ter paciência para esperar ele ficar pronto então já tem essa receita aqui no canal e a partir deste nós vamos fazer o nosso extrato glicólico ele tá bem concentrado tá bem forte certo com esse extrato eu já fiz os nossos sabonetinhos de argila verde com babosa tá esse sabonetinhos maravilhosos muito perfumado e ele tá muito hidratante ele é feito com esse extrato aqui que a gente vai fazer hoje nós vamos fazer também shampoo a partir daqui duas semanas vai ter aqui no canal shampoos tá vai ter shampoo de coco shampoo de babosa shampoo de calêndula vai ter vários shampoos líquidos em barro também tá e nós vamos usar esse extrato aqui então eu já tô colocando o extrato no canal para você fazer o seu extrato para quando eu lançar as outras receitas de sabonete e shampoo você já tem o seu extrato prontinho como eu certo se não é inscrito no canal já se inscreve para receber em vídeos na primeira mão avisos o YouTube sempre avisa quando tem receitas aqui quando eu lanço receitas são quatro receitas por semana não esqueça de dar o like para ajudar o canal a crescer já peço a você que assiste o vídeo até o final presta atenção nos detalhes faça suas anotações antes de executar a receita certo para você ter sucesso na sua receita já segue lá no Instagram produzir e armazenar eu vou deixar o link aqui na descrição vai lá segue porque lá todos os dias pela manhã quando eu vou lançar um vídeo à noite aqui às 19 horas eu aviso pela manhã qual vai ser o assunto então você já sabe o que vai rolar às 19 horas qual vídeo qual receita que vai ter aqui no canal então me ajuda aí curtindo a página e bora para receita vamos fazer o nosso extrato glicólico de aloe vera de babosa desidratada a gente já desidratou nossa babosa liguei a minha balança e nós vamos colocar aqui 60 90 gramas de babosa em pó prontinho 90 gramas de babosa em pó que tem muita babosa porque ela diminui muito o tamanho dela quando ela desidrata tá então já tá picadinha né a gente vai pegar e colocar no nosso vidro onde a gente vai fazer o nosso extrato de babosa para colocar no nosso shampoo no nosso sabonete gente isso aqui é uma delícia maravilhoso maravilhoso para o nosso cabelo fortalece o cabelo é nutritivo cicatrizante pesquisa sobre a babosa tá e nós vamos colocar aqui 500 ml de álcool de cereais tem que ser o álcool de cereais tá para fazer extrato glicólico é álcool de cereais e glicerina bidestilada prontinho meio litro de álcool de cereais na nossa babosa eu vou colocar 600 ml tá nessa babosa porque ela tá muito concentrada prontinho nós temos 600 ml de álcool de 3 e 90 gramas de babosa desidratada nós vamos fechar o vidro e sacudir já começa a soltar já no álcool começa a soltar a cor e as propriedades no álcool e nós vamos fazer aquele mesmo processo tem que ficar no escuro tá então nós vamos colocar olha só que já tá mudando a cor ó já tá mudando a cor ó todas as propriedades curativas benéficas para o nosso cabelo para nossa pele vai ficar no álcool vai transferir para o meio líquido que é um solvente álcool de cereais e glicerina é um solvente olha que lindo gente já tá ficando verde olha só vai ficar uma cor muito bonita nós vamos colocar aqui e vamos fechar para ficar no escuro vamos colocar um elástico assim ó o elástico fica bem na voltinha da tampa não entra luz você deixa ele no lugar onde você passa a seguida cada vez que você passa por ele duas três vezes por dia você sacode tá para esse para ele se misturar para soltar mais rápido as propriedades e você deixa ele por 30 dias que tinha tá depois que já passou os 30 dias 30 dias você foi lá mexeu e ele vai ficar um verde lindo tá você abre ele se puder você abre ele e coloca glicerina bidestilada tá glicerina bidestilada 100 ml dentro desse álcool aqui e deixa mais 15 dias tá você compra também na chupi aonde você comprou o álcool você compra a glicerina também olá seja bem-vindo a mais um vídeo extratos tá é uma série de vídeo de extratos glicólicos para a gente colocar no nosso sabonete no nosso shampoo no nosso creme esse de hoje é o extrato de babosa mas para fazer o extrato glicólico de babosa você tem que você tem que assistir o vídeo de como desidratar a babosa tá como fazer o extrato em pó da babosa babosa em pó porque a partir desse aqui desse pó de babosa que você vai fazer o extrato de babosa e ele ficou aqui por 30 dias no álcool de cereais e a gente vai abrir agora e aqui prontinho olha só a cor que tá olha a cor que tá o nosso extrato bem forte e eu vou limpar já aqui ó eu peguei aqui ó para mostrar para vocês a cor que tá o nosso extrato de babosa olha que lindo que tá tá bem forte ó bem verde ó tá bem forte nosso extrato esse é da babosa integral é babosa com casca é junto com é junto com a geleia e a casca dela tá então 30 dias passados nós vamos colocar os outros ingredientes que é a glicerina aqui 100 ml de glicerina aqui média 25% do total de álcool que foi aqui na nossa no nosso extrato e o extrato glicólico de babosa serve para tudo gente serve para passar na pele serve para picada de inseto serve como cicatrizante também coceira alergia também pode ser passado na pele esse extrato e e agora nós vamos colocar 50 ml de azeite de oliva extra virgem tá ele funciona também como conservante e é isso 50 ml se for fazer uma quantidade menor você coloca o extrato seco se for em pó metade de extrato seco e duas vezes o volume de álcool tá aí você coloca 25% do que você colocou de álcool de glicerina tá e 10% do valor de azeite de oliva aí você decide a quantidade que você quer fazer dependendo da sua necessidade aí na sua casa você vai fazer só um sabonete para experimentar bom aqui nós vamos limpar papelzinho vedar bem tá eu já limpei aqui a nossa tampinha a gente vai fazer uma vedação o mais fechadinho possível bem apertadinho nós vamos movimentar isso a gente vai fazer por os próximos 15 dias duas semanas olha só já a reação ali ó do extrato glicólico com o azeite de oliva olha aqui vai acontecer uma extração ao máximo uma extração mecânica ao máximo que dá tá no meio oleoso no meio glicólico que é a glicerina e no meio alcoólico então a gente vai extrair tudo que dá dessa babosa passado 15 dias você vai coar ele com um paninho de coal esse paninho de cortina aí você vai espremer ele tá colocar o bagacinho fora e vai ter bastante extrato glicólico para fazer o nosso sabonete shampoo e creme tá e a gente vai usar esse extrato então para não gastar muito comprando o extrato que é caro você faz já o seu extrato começa agora já consegue a babosa faz o extrato em pó vai lá na playlist extratos e aprende a fazer o extrato em pó que é esse aqui e já faz o seu extrato e guarda tá para você fazer os seus produtos bem nutritivos depois de pronto você coloca ou no vidro ambar pode ser depois que termina o seu azeite tem que ser um vidro escuro se não tiver um vidro escuro para colocar o seu extrato você pode botar uma roupinha uma roupinha no vidro isso aqui é uma perninha de calça de malha aqui é um restinho de extrato que eu tenho de alecrim você fecha aqui que ele tem que ficar protegido da luz ou pega uma petezinha e passa uma fita isolante que você vai ter um vidrinho escuro para colocar o seu extrato para guardar certo agora que está tudo prontinho a gente vai guardar aqui é um saco de lixo o mesmo que a gente colocou e fecha como se fosse um ovinho de páscoa e coloca o seu elástico olha só bem fechadinho prontinho aguardamos 15 dias e está pronto o nosso extrato certo? espero que tenham gostado curte a página compartilha com suas amigas para elas também aprenderem a fazer tá? e comenta aí se você fizer não esquece de comentar aí para nós o que você achou se tem dificuldade pode perguntar que eu respondo e bora fazer nosso extrato obrigada e até a próxima receita entendeu receita? é muito fácil de fazer é só ter paciência e esperar ficar pronto sai muito em conta você fazer o seu extrato em casa sai bem em conta fazer esse extrato porque o extrato para comprar 100ml 200ml de extrato na internet é caro gente não é barato e cada receita que você vai fazer você usa em média 100ml 200ml de extrato para você ter um resultado com os ativos da planta no seu sabonete no seu shampoo no seu creme porque nós vamos ter cremes aqui também creme hidratante tá? shampoo em barra e o shampoo líquido também tá? e nós vamos ter também de babosa o sabonete líquido sabonete líquido para você lavar a mão ali no banheiro ou até para tomar banho colocar a sua esponja não esquece de curtir a página compartilha com as suas amigas no whatsapp ou na sua rede social onde você achar mais conveniente manda para alguma amiga que você acha que tem interesse em fazer essas coisinhas artesanais maravilhosas que a gente faz aqui traz elas para cá também para a gente se divertir fazendo receitas novas aqui muito obrigado por ter assistido até aqui muito obrigado por participar muito obrigado a todas que comentam aí também estou devendo receita estou levando amaciante para a Raquel estou devendo pode esperar que eu estou dando um jeito já de fazer para colocar aqui no canal certo? muito obrigado e até a próxima receita